Você já ouviu falar do empréstimo USDA? Este empréstimo é voltado a propriedades fora dos grandes centros. É um empréstimo mais flexível, com juros mais baixos e oportunidades de muitos compradores comprar sua primeira casa com muito menos dinheiro de entrada. Se você está interessado em conhecer os tipos diferentes de empréstimos que existem aqui nos Estados Unidos para compradores de casa, entre em contato a qualquer momento. Meu nome é Marinês Tiara, eu trabalho aqui na Califórnia, especializada na área da Grande Los Angeles desde 1990 e será um prazer ajudá-los.